Fera ferida, Demóstenes bebeu da estranha água de defunto. Perfeito, que diabo tá acontecendo aqui? Eu vou lhe mostrar o tamanho do diabo que tá acontecendo aqui. E agora tá pagando o maior mico na praça de Tubiacan. Eu sou um ordinário, um corrupto, um safado. Fera ferida, nesta terça, em Vale A Pena Ver de Novo. Quem tem globo, tem tudo.